Fortaleza, quarta-feira vamos estar aqui no jogo solidário, jogo da amizade Quero convidar todos vocês, duas latas de leite, todo mundo convidado para o jogo da amizade Nosso próximo encontro aqui em Fortaleza vai ser no carnaval, domingo de carnaval no PDD Tem safadão confirmado, depois do carnaval vamos estar de volta com o nosso garota VIP nesse mesmo local Aí tem Fortal, aí tem... vai ter um monte de coisa, tá? Mas ó, que Jesus abençoe cada um de vocês, que vocês continuem curtindo essa festa da melhor forma possível Se divirtam em paz, que vocês tenham um final de ano maravilhoso, tá? Que Deus abençoe vocês, até a próxima Fortaleza, te amo, te amo, eu amo essa cidade Tenho orgulho de rodar o Brasil inteiro e o povo diz, tu vem de onde? Eu venho lá de Fortaleza, eu venho lá de Ceará, cabeça grande Aquele cearense que grita lá no palco, lá no sul do país É nóis, tamo junto, vamo lá Obrigado, Filabinho